No brilho do sol O que me importa é só teu coração Pelo teu olhar vejo a multidão Mas o que me importa é só teu coração Não sei se é ficar ou se é namorar Solto meu desejo, quero te beijar Não sei se é ficar ou se é namorar Solto meu desejo, quero te beijar Posso até casar, levo pro altar Quero essa menina que me faz sonhar Faz a nossa história, vem pra me diz Aceito seu beijo, quero ser feliz Muda a nossa história, chega e me diz Te entrego o meu corpo, só me faz feliz No brilho do sol, na luz do luar Meu coração bate ao te ver passar No brilho do sol, na luz do luar Meu coração para ao te ver chegar Pelo teu olhar vejo a multidão Mas o que me importa é só teu coração Não sei se é ficar ou se é namorar Solto meu desejo, quero te beijar Não sei se é ficar ou se é namorar Solto meu desejo, quero te beijar Posso até casar, levo pro altar Quero essa menina que me faz sonhar Posso até casar, levo pro altar Quero essa menina que me faz sonhar Faz a nossa história, vem pra me diz Aceito seu beijo, quero ser feliz Muda a nossa história, chega e me diz Te entrego o meu corpo, só me faz feliz 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 Aceito 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 Aceito